Olá pessoal, vamos a sexta aula de Mecanismos do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São José dos Campos. Vamos falar hoje sobre análise de posição. Quando você está desenvolvendo um equipamento, um dispositivo, um mecanismo, uma das coisas prioritárias que você tem que fazer é garantir que nenhum componente, nenhuma parte do seu mecanismo vai falhar, ou seja, que as tensões que ele vai operar sejam sempre inferiores às tensões admissíveis dos materiais que você vai utilizar para construir esse mecanismo. Ou seja, ele tem que resistir todos os esforços sem atingir as tensões admissíveis. Para fazer isso, você estudou ciência dos materiais, na qual você conheceu os materiais, os tipos de esforços que ele pode sofrer, física e mecânica para saber o tipo de trabalho, as velocidades, as acelerações, a força que vai atuar no seu mecanismo. Estudou resistência dos materiais que causou isso com isso e permitiu você estabelecer as tensões que o seu material precisa ter, ou portanto as dimensões das suas peças. Com as dimensões em mãos, você conseguiu fazer o desenho técnico do suor do seu equipamento. Com o desenho técnico e através do processo de fabricação, você criou o seu equipamento e aí você tem o produto final em mãos, tá? E dentro dessa etapa de desenvolvimento, você precisa saber as forças que vão atuar dentro dos mecanismos que você está criando. Para você saber as forças, você precisa saber a aceleração que esse mecanismo vai sofrer. Porque você tendo massa vezes a aceleração, você tem força. Então, o jeito de você calcular as forças é através das acelerações, principalmente as forças dinâmicas, tá? O que eu estou falando. Então, você precisa saber as acelerações. Para conhecer as acelerações, você precisa saber a velocidade. Se você tem a aceleração, se você tem a velocidade, você consegue calcular, através do cálculo, a aceleração. E para você calcular a velocidade, você precisa do espaço inicial e final, aí você consegue, através do cálculo, ter a velocidade, né? Então, do espaço, você calcula a velocidade. Da velocidade, você calcula a aceleração. Bom, existem várias maneiras de você estudar o espaço. Que, tendo o espaço, depois você consegue calcular a velocidade e a aceleração. A primeira, existem três maneiras, basicamente. A primeira maneira é a maneira gráfica, segundo desenhar mais fácil. A maneira algébrica, que a gente vai ver depois também, que dá um pouquinho mais de trabalho. E, através de simulação, que hoje em dia você pode utilizar computadores, softwares como o CATIA, o Inventor e outros, que fazem esse tipo de estudo para você. Mas, é interessante você conhecer os três métodos. Por quê? Se você ficar dependente só de um, por exemplo, simulação, você fica com, principalmente na simulação, você fica com uma caixa preta na mão. Você sabe que o computador, colocando aqueles dados, o computador te dá uns números. Mas, o que aqueles números representam? E, ter o feeling de dizer se aquilo está coerente ou não, é interessante você ter passado um tempo antes, fazendo ou conhecendo os outros métodos de cálculo. Para você poder ter o feeling de dizer que isso está coerente ou não está coerente. Ou, então, vamos estudar cada um dos três métodos de cálculo de posições. Depois, vamos fazer a mesma coisa para velocidade e, mais tarde, para aceleração. E, tocamos o barco. O método gráfico, então, nós precisamos estabelecer também, até para estudar todos os outros, na verdade, né? Para estudar a posição de um objeto, você precisa saber a primeira coisa, o espaço. Nós vamos trabalhar, existem duas possibilidades de você trabalhar com o espaço. Você estabelecer um eixo x e um y, e dado um ponto, você poder descrever esse ponto, aqui no caso do ponto A, ele está a distância x e y. Então, se você tem a distância rx e ry, você tem as coordenadas do ponto A no sistema cartesiano. Existe outro método de você calcular a posição de A, de você descrever a posição de A no espaço. É pelo sistema de coordenadas polares. No sistema de coordenadas polares, você, em vez de dar o x e o y, você dá um ângulo θ em relação ao eixo x conhecido de referência, e a distância entre a origem e o ponto A. Se você tem essa distância e esse ângulo, você tem as coordenadas polares daquele ponto. Ou seja, os dois sistemas descrevem a posição de A. E dado um, você deve ser capaz de calcular o outro, ou seja, ser capaz de converter coordenadas polares para coordenadas retangulares e coordenadas retangulares para coordenadas polares. Como é que faz isso? Está vendo que aqui é um triângulo retângulo? Se você tem rx e ry, o ângulo θ, como é que você calcula? Você calcula o y dividido por x, ou seja, a tangente do ângulo θ, faz a arco tangente e você tem o θ. E o ra, que é a distância da origem até o ponto A, rx² mais ry², raiz quadrada, lá do nosso bom amigo Pitágoras. Aí você consegue estabelecer a posição. Uma padronização que nós vamos adotar é a regra da mão direita, que vocês viram em eletricidade, e que diz que as direções, sentido anti-horário é positivo, e sentido horário é negativo. Esse sistema aqui é para evitar que você tenha o θ, e o θ pode estar nessa direção ou nessa direção, para evitar erros, ok? Da mesma maneira, para cá, x é negativo, para baixo, y é negativo. Bom, é interessante você, dado o sistema de coordenadas, você estabelecer um sistema de coordenadas locais para facilitar o seu movimento. Vamos supor que você queira estudar, nesse mecanismo aqui, só essas peças que estão saltando aqui em cima dele, o movimento delas, para cima e para baixo. Se você tentar estudar esse movimento em coordenadas x, y, colocando a origem fora desse dispositivo, esse ponto aqui está descrevendo mais ou menos uma senoide, e que essa senoide fica girando em torno do centro dessa engrenagem aqui. É um movimento muito complicado. E também você estudar o movimento relativo entre as três peças é meio difícil, porque elas estão girando na mesma velocidade angular em torno do centro disso daqui. É um pouco difícil. Agora, imagina se você colocar a sua centro de coordenada bem no centro dessa peça que está girando. O que muda? Primeiro, as três peças ficam paradas. Quem gira é esse disco aqui embaixo. As três peças ficam paradas entre si. E a pecinha que você está estudando nessa válvula aqui, fica simplesmente subindo e descendo. Então, o movimento complicado aqui nesse aqui, de um dispositivo para o qual eu não tenho a menor ideia para que serve, mas é bonitinho, você consegue depois estudar de uma maneira simplificada. Se você troca as coordenadas, se você coloca o sistema de coordenada local aqui, bem no centro desse aqui, por exemplo, esse mecanismo fica fácil. É um negócio bem fácil de estudar. Não é essa coisa complicada que nós estamos vendo se você coloca o sistema de coordenadas aqui fora. Então, você pode ter o sistema de coordenadas local que você escolhe para poder trabalhar. E existem depois ferramentas, se você quiser saber o comportamento de um sistema de coordenadas em relação à outra, tem como fazer. Dá um pouquinho de trabalho, tem uma matemática aí por trás disso, mas dá para você também mudar as coordenadas de um ponto para outro. Na realidade, você estabelece o centro de coordenadas que você deu em relação à coordenada externa aqui, referencial, e calcula as velocidades, acelerações e espaço dele em relação a esse daqui, e você consegue depois converter as informações que você obteve desse sistema local para o sistema mais geral. Mas, geralmente, isso é raro e a gente precisa fazer. Bom, vamos fazer mais algumas simplificações, né? Para facilitar a nossa vida, que alguns mecanismos são complicados. Se você tem um ponto A que você quer estudar, e ele se desloca até o ponto B fazendo uma trajetória qualquer, a gente não vai estar muito interessado nisso. Porque se você é o ponto A, digamos, é o ponto que ele capta o material, e o ponto B é o ponto que ele entrega a esse material, pode não te interessar o que acontece no meio do caminho. Então, você não precisa ficar estudando esse percurso intermediário. E uma coisa interessante, todo mecanismo, nenhum mecanismo é perfeito. Todos têm uma vibração, uma oscilação, alguma coisa. Então, o movimento de A até B, na vida real, nunca vai ser linear. Sempre vai ter uma vibraçãozinha no meio do caminho. Aqui, no caso, vamos desprezar tudo isso, simplesmente considerar o ponto A ao ponto B. E estabelecer um vetor de A até B. Ele partiu de A e foi até B, vetor RBA. Se você tem um vetor RA, que vai dar origem ao A, e um vetor RB, que vai dar origem a B, a soma vetorial de RA e RB é o vetor RAB. Óbvio que se você tiver de B até A, o valor é negativo. O vetor tem direção. Ou seja, a gente vai poder utilizar aquela parte maravilhosa que vocês gostaram muito de estudar, lá em álgebra vetorial, aqui no nosso curso. para utilizar, para descrever o movimento dos objetos. Outra aplicação, algumas definições. Translação, o que é? Se dado um elo, o elo AB, vamos dizer que ele teve um movimento de translação quando o vetor RA, RB, que descreve esse elo, ele deslocou do ponto AB para a coordenada A', B', de tal maneira que RAB e RB', A' sejam paralelos. Se é paralelo, foi o movimento de translação, tá? Não me interessa o que ele fez no meio, só quero saber a posição final, inicial. Ou seja, temos o vetor RB, B', e RA, A', que também são paralelos. Ok? Se nós tivermos um movimento de rotação, o vetor RA, B', ele não é mais paralelo com RB e B'. E note aqui também que o vetor RB, B', RA, A' tem o mesmo comprimento. Aqui, o RA, A' é zero, e RB e B' é diferente de zero. Então, você caracteriza o movimento de rotação, tá? Tem alguns princípios que no livro escreve, que tem nome esses princípios, mas não agrega muito para nós ficar decorando essas coisas. Então, eu nem coloquei aqui. Mas, nós temos, então, quando tem o movimento de rotação, o RA, B e o RA'B' não é paralelo, e o vetor RA' e RB' não tem o mesmo comprimento. Então, ele teve um movimento de rotação. Para movimentos complexos. Qualquer movimento complexo que existir, você pode descrevê-lo combinando, simultaneamente, movimentos de rotação e translação, tá? Aqui, nós temos um elo. Ele se deslocou do ponto AB para A'B', ou seja, ele fez uma translação, e, em seguida, fez uma rotação de B' para B''. Nota que, para nós, o que interessa é que ele saiu do ponto B para o ponto B'', e o ponto A' para o A''. Ele fez esse movimento aqui, ó. O que ele aconteceu no meio, não interessa. Se você pensar bem, olha aqui, se ele tivesse AB, ele tivesse feito o giro primeiro, e depois se deslocado, o resultado final, que é o que nos interessa, seria o mesmo. Então, a ordem do movimento não nos interessa, tá? Porque ele partiu desse ponto e chegou até aqui, em termos matemáticos. Claro que o funcionamento do dispositivo se interessa, mas para aspecto de cálculo de esforço, de aceleração, não. Então, ele partiu do ponto B'', e partiu do ponto A''. A aceleração dele foi essa. Como se ele tivesse... Esse movimento pode ter sido tanto primeiro, translação de por rotação, como pode ter feito simultaneamente, que é o que mais vezes acontece. ele girou isso aqui para cá, tá? Ele fez esse giro para cá. Bom, vamos fazer, então, o cálculo da posição, de uma análise de posição de um mecanismo. Aqui nesse anel, hoje, nós vamos estudar só a posição. Nas aulas futuras, a gente vai estudar a velocidade e a aceleração. Hoje é só a posição. E vamos estudar só o método gráfico, tá? Como é o método gráfico? Utilizando régua e compasso, dado o mecanismo, você... consegue calcular a posição dos elementos que esse mecanismo tem naquele instante, tá? Ou seja, a posição. Como é que nós fazemos isso? Fazemos isso. O mecanismo que nós vamos adotar tem um grau de liberdade, que é o que nós usamos, e até porque senão fica bem complicado fazer com mais de um grau de liberdade. A coisa fica esperneando. Vamos trabalhar, então, com o mecanismo de quatro barras, que é o mecanismo com o grau de liberdade mais simples possível, né? E vamos admitir que nós sabemos o comprimento de todas as barras desse mecanismo. Dado um ângulo de entre duas barras, você consegue calcular todas as posições de todos os elementos desse mecanismo. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar um dispositivo, né? Aqui, depois, aproximado de cálculo algébrico. E vamos calcular. Vamos dar uma barra 1, que vamos chamar de terra, e uma barra 2, que vamos chamar de uma barra motora. E vamos fazer o seguinte. Dada a barra terra e a barra motora, vamos colocar um ângulo beta entre elas. Está aqui. Temos a barra terra, a barra motora e um ângulo beta. O que nós queremos saber é a posição das outras duas barras. Onde é que elas estão? Como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós temos uma barra AB, que é a barra 1, e a barra 2, que é de BC. Existe uma outra barra, que seria a barra seguidora, que seria a barra CD, que está aqui em algum lugar. Nós sabemos que a barra CD, ela tem uma junção aqui e na outra extremidade dela está o ponto D. Então, em algum lugar aqui está esse ponto D. Qual é a característica desse ponto D? ele está ao comprimento da barra CD do ponto C. Então, se você pensar aqui como centro de um círculo de raio CD, em alguma posição aqui está a junção D. Então, para a gente calcular a junção, está aqui. Aqui, a posição, o compasso na posição C abre com o comprimento do elo CD, que é o elo 3 e traça esse círculo aqui. Em algum lugar desse círculo azul está a junção D. Agora, vamos para o outro lado, B. A barra BD que sai daqui e liga a barra seguidora que está aqui, que seria a barra guia, a barra de saída, em algum lugar da barra de saída, que é a barra BD, ela está por aqui em algum lugar. Como é que nós sabemos isso? A gente põe a ponta seca do compasso aqui, abre com o comprimento da barra de saída, que é a barra BD, e gira. Esse círculo verde, partindo de B, em algum lugar está o ponto D. Se o ponto D tem que estar em algum lugar da barra azul e em algum lugar da ponto verde, olha esse ponto aqui. Aqui é a posição de D que atende tanto a DCC, como a de B. Está aqui o dispositivo que a gente estava desenhando. Então você tem uma barra motora, seguidora e barra de saída que é a barra terra. Dá para perceber de cara que isso aqui é um mecanismo classe 2. Ele não gira completamente. E também tem outra solução. Olha esse ponto aqui. Ele também não atende C e também não atende B. Está aqui. Aqui é um mecanismo aberto. aberto não é, na verdade ele é fechado, mas ele não é um mecanismo cruzado como esse daqui, que é a solução cruzada. Isso aqui a gente chama de solução aberta e essa aqui solução fechada. Como é que você sabe se é um caso ou outro? Depende de você o mecanismo que você montar. Se você montar A, C, D nessa posição, ele vai estar assim. Se você montar A, C, D nessa posição, ele vai ficar assim. Ele não consegue partir daqui para lá. ou é esse mecanismo ou é aquele. Você não consegue do jeito que você montar fica. Uma coisa importante. Se for um mecanismo classe 1, ou seja, ele gira totalmente, tá? Essas dois círculos aqui tem dois pontos em comum. Se for um classe 2 que ele só auxilia como é esse caso aqui, ele também só tem dois pontos. se você montar um ponto em que você tem o verde e não alcança nenhuma posição aqui é porque o mecanismo não tem como alcançar. Se tem alguma posição D aqui, por exemplo, se o C aqui girasse para cá e o D e o B não alcançasse, é o mecanismo classe 2. Ou seja, se tem algum momento que o C e o Círculo Azul e o Círculo Verde dependendo do C não se tocam, é o mecanismo classe 2. porque aí é um caso em que ele não consegue se alcançar. Então, ele não consegue fazer aquele movimento. Tá? Então, se tem um C para um ângulo beta tal que o Círculo Azul e o Círculo Verde não se toquem, é o mecanismo classe 2. Se qualquer ângulo de beta sempre existe um D, então, é o mecanismo classe 1. E se só existe um D, ou seja, não existe dois, é o mecanismo classe 3. Tá ok? Bom, deixo essas conjunturas de lado e vamos brincar um pouquinho com vocês. Vamos fazer vocês fazer um exercício desse tipo também? E vamos criar um mecanismo de quatro barras. Uma barra terra tem 100 milímetros e a barra motora tem 50. Entre elas, existe um ângulo de 30. As outras duas barras, a barra seguidora, que parte da extremidade da barra motora C, tem 70 milímetros e a que parte da extremidade da barra terra tem 90. qual é o ângulo que vai se formar entre essas duas barras na solução cruzada. Tá ok? Vamos ver o que acontece. Bom, galera, por hoje é isso aí. Uma boa semana. Qualquer dúvida, a gente se conversa nas aulas síncronas. Tchau! Tchau! Tchau!